O que eu filmei? Ei, ficou parado, mano Eita, pancha É combo, é combo Tá esfriando, mano Eu tô com frio e com fome, velho Eu tô com frio e com fome Você é louco Eu tô com frio e com fome Não, foi o Dinho não O que? Foi o Dinho não, foi o Tupipa Quem me guardou? O Dinho lá, o Dinho tombando aqui Oh, mano Ele tá camuflado, cara Ele tá camuflado, velho Caramba, como assim camuflado? Ele tá laçando com o fome dele Camuflado tá o vermelho lá embaixo, que ninguém tá vendo Tá puro, mano O branco é meu, o branco é meu Tá puro, mano Tô ouvindo, velho É uma mentira de caralho, mano É uma mentira de caralho, mano Olha o verde, 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 olha o velho Olha o verde, pega ele, pega ele, branco Vai, Loxto, tá gravando Corta um pelo menos Caralho, todos que estão filmando Vai, vai, vai Antes que descarregue Olha lá, Andreno Eu nem estava filmando ele Eu estava filmando o Di Branco Eu edito, eu edito, eu vou editar Tira aí, tira aí O problema não é quem está filmando É quem está parando para ver, é nóis O pior é que esse vídeo nem vai dar like Nem vai, nem vai Tenho certeza que os caras vão tirar Dá para fazer um vídeo desses Dá para colocar só os relos dele Só o Chico Quantos a zeros vai cá? Quantos a zeros vai cá? Tem um rel bom dos caras Está dentro, né, mano? Deito em cima Vai, sabe, uma rabia de carbono Nesse negócio aí Vai, Caleb, está no seu, hein Olha lá, o Caleb tremeu Já, olha, o Caleb tremeu Olha, o Caleb já está no seu Ele já treme Não, não, mano Aí, olha, vem que a gente tira Olha lá, olha Foi do outro lado, mano Outro lado, ó É um pior que o outro O Chileno na mão, Caleb Olha aí, Caleb Olha o Cair já Não, o vermelho já O Caleb vai querer fazer aquele relo de novo O cara vem encerrando para dentro E só está descarregadinho Olha, a rabiolinha da hora, mano Olha, olha A rabiolinha está sozinha aí, cara Mas aí, olha No primeiro relo também Você caiu lá Mas aí, os caras estão melhor Você fica de lado com os caras, hein Mas que isso? Ah, tchau Olha o Cair Você largou, né, mano? Não larguei nada Não largou, não? É porque você está acostumado a puxar no pipa, bambu, bambu Aí quando chega o peixinho, mano Você puxa mais rápido, entendeu? Entendeu? Olha, quem não está tomando aqui é eu, viu? Quem não está tomando aqui é eu Não, ele cortou os caras aqui, mano Ele cortou os caras aqui, olha Olha, ele fugiu, tá ligado, bambu Olha, ele fugiu, tá ligado, bambu Pera que é verdade, né, mano? Aí, 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 ó Caramba, mano, que vento da poxa Vento, mano Na câmera vai ficar Uh, 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 uh É, olha o outro de baixo, olha o outro de baixo Não pegou, mano Boa, boa Olha o outro, olha o outro lá da rua, olha o outro da rua, olha o outro aí, então Toma mais tirantada Conseguir a outra Quando eles estão encerrando, né É, eles vêm puxando pra frente, tá trancando pra baixo, gente Hum, vai consertar por baixo, né? Porque aí ele tá trancando pra cima, os dois vão morrer, só que aí o deles dá a hora Aí, aí, ó, o professor ali passou a tática, viu? Saiu lá, ó, saiu lá da área dele lá pra vir passar a tática É lógico, mano Aí, cara, essa rabiola fica melhor, né, mano? O cara é vinho, mano, ó Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver se essa é a tática Ué, eu tenho uma barriga, mano, ele nem tá vendo sua barriga, mano, ele nem tá vendo sua barriga Olha o preto me encostando, tá? O cara vem de preto, ele é desprezado assim, mano Não, mano, vai, 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 vai de preto, vai de preto Aê, moleque, aote, aê, mano Caramba, aí sim, hein O bichão não entendeu nada Olha lá, olha lá, ele vai pegar no outro, vai, 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 vai Vai, 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 vai Vou até segurar o celular pra ficar aqui, ó Tá, poxa, a cabeça dos caras lá, aê Fugiu pra desgata também, viu? Você segurou ali, eu não falo aí, eu não falo aí O que tá, porra? Quem fez isso aí? A gente enrolar, tira essa rabela da minha filha, essa rabela vai me fazer um barulho Caramba Não vai enganchar ali Cuidado com a carretilha, viu? Carretilha é monta, fi Carretilha é pedro